Música Números de homicídios e roubos caem no Acre. A estatística apresentada pela Secretaria Estadual de Segurança aponta o Disque Denúncia como um dos fatores que mais contribuíram para a redução dos números. Segundo dados da Coordenadoria de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução no Acre de 39% no número de homicídios dolosos. Em Rio Branco, os roubos diminuíram 9%. O comparativo entre os registros no CIOSP foi feito entre os meses de junho e julho. Para o secretário de Segurança, Reni Grebner, o Disque Denúncia se tornou um importante instrumento para se alcançar o bom resultado. Através dos números 181 e 197, o cidadão pode auxiliar anonimamente a polícia na identificação e localização de criminosos, como também na elucidação de crimes. Outros fatores para a redução dos homicídios e roubos, de acordo com o secretário, estão ligados às ações integradas, desbarate de quadrilhas e prisões de criminosos. São todas ações articuladas entre a Polícia Militar e Civil, principalmente, que são aquelas que executam, e a Secretaria participa de fornecimento de dados qualificativos de uma forma que facilita o trabalho, tanto do comandante como da Polícia Civil. Mas a prisão de várias quadrilhas e de receptadores por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar teve esse efeito considerável na redução dos roubos e também nos homicídios em razão da prevenção constante que a Polícia fica fazendo na rua. A Secretaria de Segurança Pública também está investindo pesado em viaturas para as Polícias Civil e Militar. Mais de 5 milhões de reais foram aplicados na aquisição de veículos, que serão entregues até outubro deste ano. O próximo investimento da Secretaria de Segurança Pública será em um sistema de videomonitoramento que deve ser implantado em até 30 dias. Câmeras de vigilância serão instaladas em pontos estratégicos de Rio Branco, com o objetivo de combater a criminalidade. O processo já está finalizado, estamos já fazendo trabalho de campo, inclusive essa do crack e outras drogas já saiu de Brasília, vai ter uma base móvel que vai monitorar três bairros, Papuco, Preventório e Cidade Nova. E em todo o centro da cidade nós temos mais essas 30 que vão fortalecer também todo o patrulhamento e também a busca de informações pela prática dos crimes. Legenda Adriana Zanotto